Estamos ainda aqui na rodovia Anhanguera, indo para a Goiânia, hoje é dia 29 de setembro de 2021. O pessoal ainda costuma fazer muita queimada, se vê a gente olhando aqui, tudo preto, umas partes, umas árvores, nem todas as vezes é acidente natural, por causa do muito calor que a gente faz aqui. Mas, os próprios arredatários dessas terras, eles fazem isso. Do lado esquerdo aqui, tem várias árvores que não estão mais verdes, estão queimadas, tem partes que estão pretas, do lado esquerdo e do lado direito aqui também. Já estão, já plantaram já aqui, normalmente eles revésam, plantação de arroz, depois eles voltam a plantar as canas de açúcar. Já estou aqui no perímetro de Orlândia, aqui do lado é a cidade de Orlândia. Já está aqui, olha. Ah, vou dar uma passadinha lá, é rápido. A entrada passa bem bem, né? Está aqui, olha, São Joaquim da Barra, dezoito quilômetros. Ah, você vai lá, eu vou de boa. Ah, eles não querem que vai de carro? Eu vou de boa, estou de boa, tranquilo, a estrada boa, sem estresse, sem correr. Porque, o que eles querem que eu vá, é boa, não vou esquentar a cabeça não. Se eles não estão nem aí para o funcionário, eu acho que eu vou dar uma de maluco, de jeito nenhum. Pode ficar tomando multa, vou de boa, sem estresse, vou aproveitando, vou lá passar, vou lá dar um roi lá para Toninha. Por que, você acha que não deu fazer isso? É, estou ao trabalho sim, e daí? Qual o problema? Estou ao trabalho, mas eles estão tirando o meu fígado, né? Tá bom, seu marido, senta bem, vou desligar, tchau, beijo. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Cidade de São Joaquim da Barra Música São Joaquim da Barra São Paulo Música 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 Ainda aqui em São Joaquim da Barra Música Continuando aqui na cidade de São Joaquim da Barra Esse é o centro da cidade A cidadezinha é bem jeitalzinha Ela é mais plana do que Música Do que ter altos e baixos É uma cidade que tem muito calor Calor aqui intenso Música